E aí, fala galera, Microsoft Nardom nos trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 5, mano. Eu sei que hoje era para eu estar trazendo um carro mecânico para vocês, só que está rolando uma atualização maneira lá no carro mecânico, então até sábado eu vou trazer alguma coisa legal para vocês, então fique por dentro do que vai rolar aí, show de bola. Então você que curte Forza, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui. Eu estou aqui com a minha máquina de ganhar na ranqueada do Forza Horizon 5, mano. Esse carro é muito top, eu fiz um setup nele incrível, tá ligado? Vou estar mostrando isso para vocês, o Fuzete está ali com a Project One ali, tá ligado? A MG One, cabulosa. Também tem o Vitor Black aqui. Daqui a pouco a gente vai comprar agora uma Casona de 2 milhões, que agora eu estou rica, né? 3 milhões e pouco, estou brincando. Eu nunca saio daqui a esses 3 milhões, porque eu sempre estou gastando com alguma coisa, tá ligado? Então já deixa o teu like, bora para o vídeo, puxa a vinheta. É, rapaziada. Está aí o Fuzeteiro aqui. O Fuzete está aqui com uma das melhores aquisições aqui do Forza Horizon 5, né, Fuzete? A gente, mano, está demorando muito entrar na sessão. Eu queria ter trago mais um copo arrancadão para vocês, mano. Mas passa de 3 ali, mano. Fica muito ruim. A gente está esperando aí o pessoal do Forza Horizon atualizar essa parada, tá ligado? E, mano, nem pega está funcionando. Ô, Fuzete, vamos tentar fazer um pega aqui? Essa Mercedes sua está andando? Porque esse aqui está andando, velho. Está tunadinha, está tunadinha. Está tunadinha? Então vamos ver. E 300 cavalos está bom para você? É, tá, porque aqui tem 1.500. Nossa Senhora. Era uma competição? Se não fosse... Espera aí, para de acelerar rapidinho. Rapaziada, mano, está aqui na Trovo aqui, ó. Está seguindo a gente. Se você não segue a gente, mano, nós estamos com o projetinho da RTX, da nova placa de vídeo. Eu conto com vocês aqui na Trovo, beleza? Live hoje às 18 horas. Dá essa moral para nós. Vem para cá, show de bola. Vamos lá, então. Conta aí, Vitor Black. Vamos ver. Você acha que ganha MG One? Ou vocês acham... Mano, isso aqui nem era para fazer um teste, tá ligado? Mas se der o teste, beleza. Conta aí, Vitor. 1, 2, 3. Nossa, que piora, velho. Mano, isso aqui é a minha máquina de ganhar, viado. Hã? Fica bruto, hein? Ah, você sumiu já, mano. Você sumiu para mim. Para mim, você está indo pressando. Para mim, você está indo aí. Estou em primeiro? Tá. Nossa, Fuzete, eu estou muito na tua frente. Hã? Está um pitre, hein? Mano, o que você acha desse carro, Fuzete? Esse Fuzete... Ó, gente, se vocês estão precisando de um carro S2, aqui, ó. S2. Se vocês estão precisando de um carro S2 para ranquear, esse carro aqui, que eu gosto de você, ele é bom de curva, tá ligado? É difícil acertar a Tunais, né, Fuzete? É difícil. É difícil. Mas quando você acerta, eu vou passar a Tunais para vocês. Se esse vídeo bater 4 mil likes, beleza? Eu passo a Tunais para vocês. Na hora que esse vídeo tiver 4 mil likes, já vai estar disponível lá na loja de Tunais, tá bom? Vou colocar assim, ranqueada, vou colocar assim, ranqueada soft, tá? Vou colocar lá. Então, já deixa o like aí para fortalecer. Porque, mano, eu não perdi com ela ainda, né, Fuzete? Em live, a gente foi... Não perdi, mano. Eu não perdi com ela ainda. Ela está uma máquina de matar. Tá ligado? Eu queria mostrar para vocês, mas a ideia hoje é comprar a caçona ali de teleporte. Vou torrar o dinheiro ali na casa de teleporte. Vou ver até se eu acho mais um abandonado, mano. Não sei. Vamos ver aqui o que dá para fazer. Eu tenho muita... Ó, muita. Ó o Porsche desconectando. Eita, lasqueira, mano. Estou muito assim que o Porsche resolve isso aqui, porque o jogo está gostoso. Então, assim, ele merece, tá ligado? Merece. Merece. Vamos comprar a lakadita. E agora eu preciso de teleporte. Eita, o que é isso? Está vendo, minha filha? Inventa. Está escrito ali, inventa. Ah, então vamos inventar, né? Inventar moda. Inventar moda. Eu não acredito que eu vou pagar dois milhão numa casa, mano. Ai, papai. Piscina, pista para a praia, vários quartos. Lindo. Lindo. Ah, relaxa, que a oficina é grande. Eu dei uma olhada. Ah, diz ele que a oficina é grande. Felicidades. Não é felicidade nada. Eu perdi dois milhão. De dois milhão nessa quebrada. Eita. Obrigado pelas chaves. Quer definir aqui seu lado? Não, muito longe. Só de eu ter agora, mano, a parada, tá ligado? Só de eu ter essa fita aqui, eu já fico muito feliz. Aí, gente, tem gente que vai falar assim, nossa, Michael, que bacana, agora você pode teletransportar. Eu posso teletransportar, só que o que que acontece? Eu tenho um mapa de tesouro desbloqueado. Cadê o mapa de tesouro? Eita, será que eu desbloqueei ele? Vai, cadê o mapa de tesouro? Não sei. Eu tenho um mapa de tesouro desbloqueado. Eu acho que eu devo ter feito alguma coisa aqui. Eu ia desbloquear ele esses dias. Só que se eu desbloqueasse, os meus carros abandonados iam dar ruim, tá ligado? Aí eu falei assim, velho, eu vou pegar todos os carros abandonados primeiro, pra gente começar a pegar as placas. Eu mostro pra vocês onde tá as plaquinhas e tal, e coisa e tal. A gente vai fazer uma live aí, qualquer dia desse, só catando as placas, pra ver esses teleportes ficarem mais de graça, tá ligado? É XP, o de teleporte é o raiozinho, não é? É o raiozinho. É o raio, é o raio. Show. Então, assim, vocês vão ter mais ou menos uma noção de como que vai funcionar. E eu vou entrar nessa pista aqui. Mano, meu nariz tá escorrendo. E eu vou entrar nessa pista aqui. Michael, você tá tão perto do Hall da Fama. Que eu posso até mexer uns pauzinhos pra você. Mas não vou. Só pra deixar claro. Mas diz ela que vai mexer uns pauzinhos pra mim, rapaz. Se eu parar pra fora, que esse negócio é de pau, rapaz. Tá doido? Fuzete que gosta. Fuzete que gosta de pauzinho. Né, Fuzete? Olha esse cara. Todo dia tá mando. Você é que você gosta de pauzinho. Mano, eu vou a uma corrida aqui só pra vocês verem como é que tá esse carro aqui. Olha isso, mano. Olha isso. Ele pega pelo óbito rápido, mano. Nem os boots no embaixo. Deixa eu dar conta desse carro. Eu sou no chão. O carro tá andando, mano. Esse carro tá andando. Vocês viram, mano, o que eu fiz com aquela MG1 ali? Achei que foi sacanagem. Achei que foi sacanagem. Sacanagem. Eu estou no milimite. Eu não aguento mais. Vamos lá. Vamos pegar aqui o carangão aqui. Olha o carangão. Eu já tô com ele já. A gente vai fazer uma corrida só pra vocês fragar, mano. Os drive-atacos como é que eles reagem. E pronto. Tomei um diagnóstico de rede. Como sempre. Obrigado, viu, Forza? É isso aí. Mano, isso aí tá me deixando tão triste. Eu não aguento mais. Entendeu? Vamos lá. Entra aí com a MG1 aí. Entra com a MG1 aí. E eu vou com o carro atual. Vocês se viram nos 30 aí. Bora. É, galera. Eu tive que... Tá ligado? Tá aí do comboio. Porque, infelizmente, não dá pra correr com os meninos. Infelizmente, não tá indo. Fazer o quê, né? Eu vou fazer o quê? Não tem como. Fazer nada. Se eu posto o dono de alguma coisa, dava pra resolver. Mas não sou. Tô doido querendo que... Nossa, velho. Vocês viram como é que tá ainda? É. Lançaram um jogo aí, precisando de algumas atualizações. Tomara que atualize, né, mano? O mais rápido possível. Porque a gente, assim, é apaixonado por um jogo. O jogo tá muito gostoso. Ih, velho. Tá ligado? Vou mostrar pra vocês como é que o carro tá bacana. Vamos lá. Vento de corrida. O Microsoft tá no jeito já. Fica, hein? Vamos lá. Eita. Ó. Ô, mano. Olha isso, bem. Eu jogo a terceira e ele começa a passar todo mundo, mano. Eita. Bati. Relaxa. Acontece nas melhores famílias. Nossa, tem um monte dele aqui. Você acredita? O Forza não deixa pra trás, mano. Ó o GR aí. Mano, a relação de marcha do meu tá delicinha. Tá delícia. Ô, gente. Vocês pegam esse carro aqui no online, mas a venga é grossa. Hã? Lembrando que o Drevatá, mano, tão tipo assim, os picas da galáxia, tá ligado? O Drevatá tá... É, ué. É imbatível ou invicto? É imbatível. É imbatível? É imbatível. Olha só. Olha só como é que o carro tá acelerando. E eu... Tem que lembrar. Aqui é muito mais difícil que o Forza 4. Muito mais difícil. Exatamente. E esse carro aqui, mano, tá tração na traseira. Esse carro tá tração traseira. E assim, os pneus, mano, original, tá ligado? Original do carro. Então, mano, eu não sei o que eles fizeram nesse carro aqui não, mas que tá gostoso, tá? Nossa. Tá um papai teteia, tá ligado? Olha isso. Mano, eu vou ter que deixar. Eu vou disponibilizar assim que vocês deixarem o like. Vocês tá ligado? Hã? Não sou neném. Vocês também não. Ó, essas curvinhas de baixo. É isso aqui que é perigosa. Porque até que ele não cata pneu, mano. É um bagulho esquisito. Ele não cata. Mas é porque eu aumentei a relação de um jeito, tá ligado? O pneu, você vai servir o boot ali. Tava na bota, tá ligado? O boot tava, ó. E vem, cai pra dentro de mim, tá ligado? 1 minuto e 38. Rapaziada, o que vocês acharam do carro? O que vocês acharam da casa? Lembrando a vocês, nós estamos com o projeto RTX, tá? Então, venha pra trovo. Hoje, às 18 horas, assim que esse vídeo acabar, já estou vivo. Corre lá, que eu vou mostrar pra vocês esse Jaguar XOR15. Bengando geral lá no online. Né não, Puzete? Vai estar lá comigo? Vai, né? Com certeza, né? Conto com vocês, né não, Vitão? Daquele jeito, deixa o like. Projetão RTX no canal do Soft. Pelo amor de seu Jesus, gente. Vem pra cá, patrovo. Eu preciso que vocês venham. Por favor. É nóis. Valeu.